É verdade, eu estive acompanhando o governador em Cruz Maltina, Grandes Rios e Rosário, e por fim o governador teve que cancelar a agenda de Cruz Maltina, Grandes Rios, que devido ao horário e à neprina não deixou o avião pousar, e em Cruz Maltina eu conversava com o prefeito Didi, e lá nós tínhamos conversado, eu já tinha chamado, eu convidei ele para ir comigo até Rosário de Bahia, Grandes Rios, mas ele por compromisso aí do município ele não pôde me acompanhar, e eu voltando de Rosário, onde eu estive com o governador, o governador ainda inclusive no almoço que nós sentamos juntos, ele perguntou do prefeito de Boas Rios, eu tinha dito que ele estava em Cruz Maltina, mas devido ao compromisso não pôde acompanhar até Rosário, e na volta de Rosário de Bahia, na curva ali no quilômetro que em Asi 10, próxima de João Vieira, um cachorro atravessou na frente do veículo, e eu freiei, e devido à curva, né, o carro acabou descontrolando, deu uma capotada, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, só com o veículo, mas tá tudo bem, o veículo rodou, mas caiu de pé, e caiu fora da rodovia, caiu no acostamento, e nada mais aconteceu, só dando os materiais mesmo, graças a Deus não sofri nada, nenhuma lesão, nenhum risco, nada, nada, é Deus que estava junto comigo, graças a Deus, eu estava sozinho, viu?